Um empresário acusa o lateral direito Wesley França do Flamengo de agressão. A confusão que aconteceu num quiosque na zona oeste do Rio de Janeiro virou caso de polícia. Essa não é a primeira vez que o jogador que está fora dos campos se recuperando de uma lesão se envolve em polêmicas. Por que ele saiu correndo? Eu fiquei no local. Quem não deve não teme. Ele falou que não estava filmando, ele falou que estava. E aí começou a engrossar o negócio e eles começaram a se desentenderem. Um garoto de 20 anos, o maior assessorado, entendeu? Começou a jogar a bola bem, começou a estar num time grande, subiu para a cabeça e está achando que ele pode sair atropelando as pessoas assim. Não funciona dessa forma. O homem que aparece nas imagens levando um soco é Caio Mana, empresário. Ele estava num quiosque na zona oeste do Rio com um amigo. O que aconteceu naquela noite no quiosque? Então, Paloma, eu cheguei no quiosque da Barra da Tijuca e fui direto ao caixa, onde eu ia pedir um lanche. Só que pedi um lanche e fui depois para onde achar, para onde eles entregam o lanche. Estava com o telefone na mão. E esse jogador estava sem camisa. Por ele estar sem camisa, talvez ele entendeu que eu tivesse tirado alguma foto dele. O jogador é Wesley França, lateral direito do Flamengo, de 20 anos, que segue afastado dos gramados desde uma lesão no início de março. Eu fui para o balcão para me receber meu lanche e ele vem em cima de mim, todo autoritário, todo nervoso, obrigando a abrir meu telefone, dizendo que eu teria que apagar a foto que eu tinha tirado dele. E sendo que eu não tinha tirado foto dele. Pouco depois, o clima piorou. Ele levanta para poder pegar o lanche dele e vem mais gente, começaram a vir em cima de mim. Quando eu vi, eu já tinha tomado o soco. Eu fiquei meio zonso na hora e tal, eu não sabia. E as imagens mostrou que não foi só ele. Vem mais gente em cima de mim, mais gente me agredindo. A confusão no quiosque, em um dos pontos mais famosos da praia da Barra da Tijuca, virou caso de polícia. A investigação analisou as imagens das câmeras de segurança e ouviu os envolvidos. Por se tratar de crimes de menor potencial ofensivo, o delegado decidiu encaminhar o processo para o Juizado Especial Criminal, responsável agora por apurar as acusações feitas pelos dois lados. O Domingo Espetacular teve acesso ao inquérito. Em depoimento, Wesley disse que chegou ao quiosque por volta de 11h10 da noite, acompanhado da irmã, da namorada, dos sogros e de amigos. O jogador relata ainda que, depois de pedir os lanches, observou que havia um homem o fotografando ou filmando e que num passado recente foi filmado com amigos e que isso teria provocado problemas à sua atividade profissional. O vídeo citado no depoimento é isso, foi postado nas redes. O atleta tem o direito de ter um tempo livre na vida dele. Mas enquanto figura pública, por outro lado, o que eu entendo é que ele tem que entender que ele estando em um local público, ele está suscetível a ser assediado por terceiros e entender que isso é parte da rotina profissional. Wesley relata ainda que o empresário fez ameaças e empurrou a irmã do jogador e que, para defendê-la, foi para cima de Caio. Esse funcionário do quiosque testemunhou a confusão. O Erle parece que detectou que um deles estava filmando. Estava com o celular virado para o lado dele e pediu que ele não fizesse aquilo que não era legal. Aí, nesse momento, começou uma discussão. Ele afirma que não viu o empurrão contra a irmã do jogador, mas que as provocações pioraram depois que o Wesley foi ao balcão. No momento que o Erle pegou o cachorro-quente dele, o cara estava em cima do Erle, atrapalhando ele ali um pouco. O Erle ficou meio chateado, ficou nervoso, pegou o cachorro-quente e arremessou no rosto do cara e, naquele momento, desfechou também um soco no olho do cara. Caio nega essa versão. Em depoimento, ele diz que você ameaçou a família dele, principalmente a irmã. Alguma coisa assim aconteceu? Ele tem que falar alguma coisa, né? Ele vai falar o quê? Ele tem que justificar, né? Ele vai falar, não, não, realmente eu bati nele porque eu achei que ele tirou uma foto e deu uma maluquice na minha cabeça, eu fui agredir ele. Não vai falar isso. Eu só tomei essa proporção porque eu fui ameaçado. Você foi ameaçado por quem? Sim, sim, ele falou que se eu botasse nas redes sociais, na mídia, eu ia pagar caro. Em nota, a defesa de Wesley nega que o jogador tenha cometido qualquer agressão e afirma que houve uma tentativa de agressão à sua irmã, a quem ele defendeu. É, parece que essa história ainda está longe do fim. Pedi que a autoridade policial estoura um segundo inquérito policial para apurar a denunciação coloniosa. Tirando o físico, que ele, no corpo de delito, eu fiz o, eu fui no IML, aqui estava roxo, minha boca estava cortada, mas o pior é o interno, sabe? A mente, a mente que você deita, ela não desliga, vem toda hora na cabeça e aquilo dá uma coisa, um aperto no coração, uma sensação péssima. Entendo que essas pessoas precisam ter noção do que é presente, até porque é associado a um clube gigantesco, com muita pressão em torno de resultado, cobrança, emoção, paixão todo o tempo. Você é flamenguista, né? Sim, com muito orgulho. O Flamengo, time, não tem nada a ver com isso. O que eu espero que aconteça é que seja feita a justiça e que eu fique protegido, que a justiça me deixa protegido, certo? Porque eu fui ameaçado.